E olha, quero falar de participação agora, gente, dos telespectadores, repórteres, o nosso zap bomba, viu? Bomba de gente mandando material pra gente, 18991453155, você ouviu o barulhinho, né? A todo momento caindo mensagens na nossa caixa, porque o pessoal sabe que pode contar com a gente, que pode contar com o nosso SBT interior. O Renato de Panorama é um deles, ele tá preocupado, gente, com a situação da rua da casa dele, que deveria, deveria ter asfalto, mas não tem. Vamos acompanhar. Ele mora no bairro Ginásio, na Avenida Dr. Milton Noronha Gustavo, esquina com a rua Ivan Inácio, e contou pra gente que o asfalto que deveria existir ali ainda não foi feito. Só metade da avenida foi asfaltada. Aí então já sabe, né? Os problemas se tornam inevitáveis. Ele chegou a gravar esse vídeo em dia de chuva. Repara que a avenida fica tomada pela água. Por conta disso, quando a água baixa, começa a vazar esgoto no local. E quando fica sol, eles sofrem por conta da terra. Ele disse que a prefeitura até passa a máquina na área, mas isso não resolve. Não resolve mesmo, né, gente? Vamos falar a verdade. É um paliativo, né? É só ali o que eu costumo falar pra inglês ver, porque de maneira geral não é uma solução definitiva pra esses moradores. Me dá a participação dele. Ele pegou o celular, fez fotos e vídeos. A gente tá observando o cruzamento, que é onde ele mora, completamente de terra. Não tem nem ali. A parte de sarjeta foi feita, né? Ou seja, o pessoal que passa por esse local, que é chamado de avenida, nem parece uma avenida, né? Mas deveria ser. Ele falou o seguinte pra gente. Casa Grande, em outra metade da via, já tem asfalto. Mas o asfalto não chega até meu trecho. E aí, quando chove, vai virar um verdadeiro rio. Ou seja, quem vai se arriscar a passar a pé por aí? Quem vai arriscar a passar com o carro pra ficar atolado? E depois tem o reflexo, né? O esgoto correndo aí a céu aberto, formando ali aquelas erosões, aberturas ainda maiores na via, o que dificulta bastante a vida das pessoas. É aquela, né, gente? Precisa, por exemplo, do atendimento de uma ambulância. Como é que faz? A ambulância não chega, né? Por quê? Vai chegar até um determinado ponto. Depois tem que seguir a pé. Às vezes um cadeirante tem que sair de casa pra conseguir ir até a região central da cidade. Tem dificuldade também. Por isso que a gente tá mostrando aqui no SBT Interior. Fomos atrás, viu? Nossa produção foi atrás. Segundo o Departamento de Obras da Prefeitura de Panorama, não há previsão de asfalto pra esse local, viu? Não quiseram enganar. Falaram realmente. Casa Grande não tem previsão. Vai continuar assim por um bom tempo, viu? Sobre o vazamento de esgoto, o Departamento de Água e Esgoto informou que muitas residências ligaram de forma irregular a água pluvial junto com a rede de esgoto, sobrecarregando dessa forma a rede de esgoto quando chove. O detalhe é o seguinte. Fizeram essa ligação clandestina? O que o Departamento tá fazendo pra resolver isso? Que tipo de fiscalização tá sendo feita? Qual que é a orientação pra evitar que o problema se repita? É isso que não pode. Não pode esperar a emissora de televisão chegar, cobrar e colocar isso a público pra depois dar uma resposta como essa, né? Por isso que é importantíssimo o seu papel enquanto telespectador repórter, viu? Vai mandando pra gente. Já tá anotado, viu, meu amigo? Renato, já tá anotado na nossa lista, vamos continuar em cima desse caso até que ele seja resolvido pra gente, ó, carimbar o selo de resolvido. 18 9-9145-3155. Manda você também sua participação aqui no nosso SBT Interior. Combinado? Manda você também sua participação aqui no nosso site 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 no 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 site no